Os senadores aprovaram dois projetos relacionados às startups e que já haviam sido discutidos nesta terça-feira. Um deles inclui essas empresas no rol de beneficiários dos fundos constitucionais, com prioridade para receber linhas de créditos especiais, e o outro estabelece um marco legal para o setor. O texto enquadra como startups as empresas ou sociedades cooperativas que trabalham com inovação, faturam até 16 milhões de reais por ano e têm até 10 anos de inscrição no CNPJ. Traz medida oportuna condizente com os desafios econômicos do século XXI, cada vez mais marcado pelo protagonismo das ditas empresas emergentes voltadas para o desenvolvimento ou aprimoramento de modelos de negócios escaláveis e disruptivos. É importante que também o Brasil passe a fomentar o desenvolvimento das startups e do ecossistema do empreendedorismo inovador, com o setor público atuando, como ente regulador e formulador de políticas de apoio e de incentivo. O objetivo do marco legal das startups é incentivar as empresas de inovação no país. Para isso, estabelece processos mais simples para abertura e fechamento de negócios e estimula a captação de recursos por essas empresas. Entre outros pontos, o texto regulamenta a atuação do investidor Anjo, que é aquele que coloca capital de risco para apoiar as startups em fases iniciais. Ele poderá receber uma remuneração pelo dinheiro que aplicou na empresa, mas não será considerado sócio e não terá poder de decisão ou responderá pelas obrigações e dívidas do negócio. Parabéns pela relevância altíssima desse projeto e trazer oficialmente a realidade, Portinho, do ordenamento brasileiro, dispositivos e soluções que já existem, já estão em voga, não só no Brasil, como em vários lugares, não é coisa de, como eu disse ontem, não é coisa de gringo, é coisa do mundo moderno e real. Coloca startups, que é e é uma grande oportunidade de renda, de progresso, de desenvolvimento, numa legislação mais aprimorada.